Olá amigos da Loteca, nós vamos fazer agora a análise do concurso 784 para os dias 27 e 28 de janeiro de 2018, sábado e domingo. Nós colocaremos os palpites, dicas e muitas informações aí para quem não quiser utilizar o palpite. Quem quiser utilizar os palpites, faz um jogo mais rápido. Se não, vocês podem aproveitar as informações que a gente colocou aqui para vocês fazerem o próprio palpite de vocês. É claro que, como tem muitos jogos de campeonatos regionais, ainda temos poucos elementos para análise. Mas mesmo assim, o que tem, nós estamos disponibilizando aí para vocês. O resultado do concurso 783 não saiu ainda, a Caixa ainda não divulgou, mas a previsão que tenho visto por aí é de que deve acumular pelo menos para os 14 pontos. Pode ter ganhadores com 13 pontos, mas 14 pontos a previsão é de se acumular. Essa previsão, na verdade, ela é feita porque tem sites aí que fazem pesquisas de intenção, de apostas. Então, por ali, eles têm um encontro, onde a gente sabe mais ou menos, é onde se apostou mais. É uma estatística que eles fazem, mas que tem um certo grau de assertividade. Então, a previsão é que deve acumular os 14 pontos. E vai ser assim daqui para frente, porque os jogos realmente são difíceis. Aqui estão os 14 jogos. Como a gente vê aí, ainda tem 3 jogos do campeonato europeu, um do francês e dois do italiano. E o resto são os campeonatos regionais, os campeonatos estaduais, aliás. É, campeonatos estaduais, que ainda estão no começo. Embora a gente veja aqui terceira, quarta e quinta rodadas, mas vai ter rodada no meio de semana. Então, a gente vai ver que, na maioria dos casos, nós temos ainda uma rodada pela frente. Então, por exemplo, quem está aqui na quarta rodada, exemplificando aqui o jogo do Vasco, certamente, Flamengo e Vasco, que eles só jogaram, tiveram duas rodadas até agora. Deve ter a terceira no meio de semana e a quarta vai se completar no dia do jogo. E aí estão os horários e os dias e os locais de cada jogo. Vamos começar pelo jogo 1, o Flamengo e o Vasco. E aí a gente já fez uma análise prévia para a gente não perder muito tempo. Só teve dois jogos até agora. E a gente aqui está colocando coluna 1. Não tem muita análise para fazer, mas o Flamengo deve ter mais condições de ganhar esse jogo. Então, a gente está colocando coluna 1. Está melhor, mas não é por isso que ele está em primeiro lugar, que a gente acha que ele deve ganhar o jogo. É muito mais pela sua estrutura e pelas condições, como ele terminou o campeonato brasileiro. Então, a gente está colocando aí a vitória do Flamengo, coluna 1. Nesse jogo, no jogo 2, Corinthians e São Paulo. O Corinthians está em segundo, o São Paulo está em terceiro. Mas, como a gente vê, o Corinthians teve uma vitória e uma derrota em dois jogos e o São Paulo foi pior ainda. Teve um empate e uma derrota. Esse jogo não é no estádio do Corinthians, esse jogo é no Pacaembu, mas, que eu saiba, ainda está valendo a regra. Os clássicos paulistas é jogo de uma torcida só e aí nós acreditamos que o Corinthians deve ganhar. Portanto, nesse jogo 2, a gente colocou coluna 1. No jogo 3, Paraná e Londrina. O Paraná está um pouco mais motivado. Ele subiu para a Série A, esse ano de 2018. O Londrina ficou ali no meio da Série B, uma posição intermediária. E também é um clássico local. Tem poucos elementos para analisar. Um está em quarto, outro está em quinto. Então, isso ainda não é muita coisa. Mas, de qualquer forma, a gente acredita no jogo equilibrado. E aqui a gente está colocando coluna do meio seco. No jogo 4, Vila Nova de Goiás e Atlético de Goiás. Como a gente sabe, além do que a gente está vendo aqui em termos de campanha, um está em primeiro, Vila Nova está em primeiro, o Atlético de Goiás está em quarto. Você está vendo aí os jogos que eles realizaram e a classificação. É muito pouca ainda. Mas a gente está usando também alguns dados do passado, como, por exemplo, o Vila Nova foi o século colocado na Série B. Andou perto de subir, mas acabou vacilando. E o Atlético, como a gente sabe, foi o lanterna da Série A. Mas, quando se trata de jogo local, as coisas são diferentes. Portanto, nesse jogo 4, a gente está, apesar de uma possível vantagem do Vila Nova, a gente está colocando aí a coluna do meio seco também nesse jogo 4. No jogo 5, Havaí e Figueirense. Como a gente sabe, o Havaí foi rebaixado da Série A para a Série B. O Figueirense escapou da Série C. Ou seja, ambos estão na Série B. No momento, o Figueirense está mais bem colocado do que o Havaí. E mesmo o jogo sendo na ressacada, a gente acredita na vitória do Figueirense e colocamos coluna 2 nesse jogo 5. No jogo 6, Chapecoense e Joinville. Jogou aqui na Arena Condar e a Chapecoense está em primeiro. Teve dois jogos e duas vitórias. O Joinville teve uma vitória e uma derrota. Só houve duas rodadas até agora. Deve ter mais uma, como eu disse, no meio de semana. Porque esse jogo vai ser da quarta rodada, como na maioria dos casos. E, além disso, a Chapecoense teve um desempenho bom. Teve uma campanha boa na Série A. Ficou em oitavo lugar. Deve pegar com isso aí uma vaga na Sul-Americana. Acho que não dá para pegar a repescagem da Libertadores. Não tenho certeza, mas pelo menos na Sul-Americana é garantido. E o Joinville, como a gente sabe, ele estava na Série C e não conseguiu subir. Permanece lá na Série C. Então, em termos de estrutura, não tem muito o que discutir. E aí deve dar Chapecoense. Apesar de ser jogo local, tudo pode acontecer. Mas, como a gente precisa escolher, nós vamos escolher coluna 1, vitória da Chapecoense. O jogo 7, Juventude, de Novo Hamburgo. Esse jogo, o Juventude está em quinto, o Novo Hamburgo está em décimo segundo, mas também é muito pouco, como a gente diz, para duas rodadas. E o Novo Hamburgo teve dois jogos e duas derrotas. Enquanto que o Juventude teve uma vitória e uma derrota. Então, ainda não dá para se dizer muitas coisas. Mas o Juventude foi o nono colocado na Série B, ficou ali no meio. O Novo Hamburgo permanece lá na Série D. Então, a gente também, em função desse histórico, a gente, nesse jogo 7, está colocando coluna 1. No jogo 8, Tom Benz e Cruzeiro. A gente sabe que o Tom Benz também permaneceu ali na Série C. Até teve alguma chance de subir para a Série B, não conseguiu. Cruzeiro, como a gente sabe, foi o campeão da Copa do Brasil e foi o quinto na Série A. Inclusive, pelo fato de ter sido o campeão da Copa do Brasil e também ter ficado em quinto lugar, ele abriu espaço ali para outro time ali entrar na Libertadores. É um time muito mais estruturado. A gente também aqui não teve muita dificuldade em votar a vitória do Cruzeiro. Mas também, como a gente é começo de campeonato e como a gente está vendo aqui, o Cruzeiro também já empatou com o Caldense, teve um empate e a diferença de pontos aí é pequena, né? Cruzeiro, em tese, é um favorito desse jogo. Mas a gente mesmo assim botou um duplo também nesse jogo. Então, nesse jogo oito, a gente está botando coluna do meio e coluna dois. Esses times de Minas, eles complicam quando jogam em casa. Então, a gente está colocando empate e coluna dois nesse jogo oito. No jogo nove, Bragantino e Palmeiras. O Bragantino, como a gente sabe, está na Série C e permaneceu na Série C. Não conseguiu passar na Série B. O Palmeiras foi o segundo colocado na Série A. É uma boa campanha. É o primeiro, mas em duas partidas, como eu disse, não dá para a gente avaliar muita coisa. E tem seis pontos, porque tem os dois jogos, ganhou os dois, os dois que participaram. O Bragantino, nos seus dois jogos, ganhou um e perdeu o outro. Então, a gente aqui está colocando, apesar do jogo C, lá no Nabi Abisedi, que é o estádio do Bragantino, nesse jogo nove, a gente está botando coluna dois, Palmeiras. Acreditamos que Palmeiras deve levar essa, sem problemas. No jogo dez, América de Natal e ABC de Natal. Esse jogo dez aqui, como a gente sabe, o América permanece na Série D e o ABC, que estava na Série B, foi rebaixado para a Série C. agora em termos de campeonato local, as coisas são mais equilibradas. Então, a gente vê que aqui eles estão com a mesma pontuação e, apesar do América estar em primeiro lugar, mas é mais por saldo de gols. Então, nesse jogo dez aqui, nós arriscamos um empate seco aí no jogo dez. Coluna do meio. No jogo onze, Ceará e Ferroviário. O Ferroviário, apesar de estar em primeiro, mas se você olhar aqui, o Ceará tem um jogo a menos e dos dois jogos que ele teve, ele ganhou um e perdeu a outra, o Ferroviário aparece melhor. Ele ganhou de três jogos, ele ganhou dois e ele matou um. Mas acredito que o Ceará que subiu agora para a Série A, o Ferroviário, por sinal, nem na Série D está, mesmo sendo um jogo de disputa local, nós acreditamos que o Ceará deve ganhar esse jogo. jogando em casa e o Ceará deve ganhar e colocamos coluna um nesse jogo onze. E agora, no jogo doze, a gente está partindo para o campeonato europeu. Aqui é difícil, como a gente já viu em outros jogos que passaram aqui, aparecem sempre algumas surpresas por aqui. E aqui a gente fez o seguinte, a gente vê que o Marseille aqui está com uma campanha boa nos últimos jogos, apesar de ter um jogo aqui que não é do campeonato francês, é um outro campeonato paralelo que ele disputa lá. De qualquer forma, ele está com cinco vitórias, enquanto que o Mônaco está com uma campanha boa também, tanto é que está em quarto lugar, mas teve dois empates aqui. E aí, nesse jogo doze, a gente resolveu arriscar um pouquinho e a gente está colocando vitória do Mônaco, coluna dois, nesse jogo doito anos que o Mônaco tem chance de ganhar esse jogo. E isso seria uma forma também da gente mudar um pouco essa nossa lógica de jogar. Eu venho dizendo isso, mas a gente não tem mudado muito. Eu recomendo que a gente tenha que fazer algumas mudanças, porque a gente está vendo que jogar em cima só do favorito não tem dado resultado. A gente não passa de oito pontos. Então, a gente tem que começar a botar umas meias zebras, umas zebras, que às vezes nem meia zebra é. O problema é que às vezes você tem um jogo equilibrado e como um time está em uma colocação melhor na tabela, você acaba colocando a vitória daquele que está mais bem posicionado no campeonato. E nem sempre é assim. Então, esse jogo é um daqueles que a gente está mudando um pouco essa filosofia. E aí, embora o Marcelo esteja mais de bem colocado, apesar que tem só um ponto de vantagem sobre o Mono e apesar de estar jogando em casa, mesmo assim a gente está colocando vitória do Mono coluna 2 nesse jogo 12. No jogo 13 é Milan e Lásio. Esse jogo 13 também muito equilibrado. Equilibrado embora na pontuação você vê que o Lásio tem uma pontuação bem melhor do que o Mila. Ele está com 43 pontos enquanto o Mila está com 31. É uma diferença considerável. Apesar que na tabela essa distância não é tão grande, mas o Mila tem uma campanha razoável aqui nos últimos jogos. Nesses três últimos jogos aqui, apesar desse quarto jogo aqui de fazer parte do campeonato, ele tem uma campanha boa. E o Lásio também. então aqui a gente resolveu colocar um duplo aberto aqui, colocar coluna 1 e coluna 2. Eu acho que ambos aqui têm possibilidade de ganhar esse jogo. E aí a gente está colocando um duplo dentro daquela filosofia da gente marcar. A gente está marcando só três duplos nessa aposta. Esse é o segundo duplo que a gente coloca. O jogo 14 é Roma e Sampdoria. Esse é um outro jogo que a gente olhando aqui a campanha do Roma ela não está boa realmente. Apesar de na tabela ela estar bem melhor do que o Sampdoria. E aí a gente está colocando coluna 1 vitória do Roma, mas também estamos colocando um empate aqui do Sampdoria. E eu diria até que aqueles que quiserem um pouquinho mais a fonte podem até colocar um duplo aberto nesse jogo. De qualquer forma o nosso palpite é coluna 1 e coluna do meio é onde a gente está colocando o nosso terceiro duplo e o nosso jogo sai por R$8. E aí vocês podem dar uma melhorada ou estar mais duplos ou triplos se quiserem e dar uma melhorada no jogo. Mas com certeza vai ser um jogo muito difícil também justamente porque os campeonatos estão iniciando ainda e a gente não sabe exatamente como os times estão. A gente está usando até mais o histórico desse passado recente dos campeonatos no caso do campeonato brasileiro como referência para a gente fazer análise porque realmente com duas, três rodadas não dá para a gente fazer uma avaliação muito boa. Então pessoal é isso aí que a gente tem para vocês para que vocês façam o jogo de vocês e eu peço aí que quem não foi inscrito no canal se inscreva compartilhe aí dê um like para a gente melhorar o posicionamento do canal e como sempre a gente vai estar colocando esses vídeos aí toda semana sobre a Loteca. Então se você se inscreve você já é o primeiro a receber a informação do nosso palpite aqui. Beleza? Eu desejo boa sorte a todos aí como eu acredito que ele o teste o 7.8.3 vai acumular então é uma boa chance da gente aí pegar esse jogo acumulado para o 7.8.4. Ok? Boa sorte a todos e até o próximo.